Tomás, pela última vez. Pensa na Elisa. Eu nunca vi ninguém tão desamparado no mundo. Você é o apoio, você é a segurança que ela tem. Tá bom, já que você vai mesmo, então leva a Elisa com você. Eu posso conversar com ela. A Elisa não deixa o velho, tia. Não adianta, ela é uma bobona. Ela fez uma promessa pra mãe dizendo que só deixaria o velho o dia que ela se casasse. A senhora conhece a Elisa? Então dá um tempo, Tomás, dá um tempo. Enquanto isso a gente pensa numa solução, sei lá. Olha, você para o mínimo possível em casa, você só vem pra dormir, mas fica. Oh, meu Deus. Vai, Tomás. Pela Elisa. Tá bom, tia. Eu espero um pouco mais. Ai, que bom. Eu te agradeço muito. Eu sei o quanto isso te conquistou. Mas já tem uma coisa, hein. Eu não faço mais nenhuma refeição em casa. Só o café da manhã, como se fosse num hotel. É, tá bom então. Só que eu tô... Tô morrendo de fome. Eu nem almocei ainda hoje. Então eu também estou com fome pra almoçar pra você. Tudo bem? Vamos? Vamos. Ele não vai embora. Pelo menos por enquanto. Ainda bem. Obrigada, tia. Tava fazendo fita, né? Não piora as coisas, senhor Nonô. Por favor, não piora as coisas. Ele... Ele não vai mais almoçar nem jantar aqui em casa. Melhor, né? Eu vou almoçar com ele. Melhor ainda. Bom thingam, né? Tchau! Eu vou te ensinhar! Eu vou te ensinar. Veja! Tchau! 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 Estava te esperando. Eu resolvi ficar. Que bom. A Mariana soube? Uhum. E não quis ver? Não. Ah, Bel, a tua irmã tá me deixando maluco, sabia? E tudo por causa daquela bobagem de ontem. Ela não acredita em você. Eu acredito. Obrigado, Bel. Ô, Bel, eu, eu, peraí, eu, eu disse que eu agradeci o fato de você acreditar em mim, mas isso não... Eu não acredito em você porque eu te amo, Tomás. Essa é a diferença, você não percebe? A Mariana... Ela gosta de mim. Se ela gostasse, acreditava em você. Quando é que você vai deixar de bancar o bobinho, hein, Tomás? Tchau. Tchau, Bel. Tchau. Bel, eu vou deixar você em casa de carro e vou almoçar com Tomás, tá? Tá, tudo bem. Vamos? Tchau. 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 Tchau.